Tenha a sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Procuraremos responder algumas das muitas perguntas enviadas ao blog juliofreitas.com. Espero que a orientação a essas pessoas que enviaram a sua pergunta possa também de alguma forma ajudá-la. Eu tenho aqui a pergunta da Caroline, que diz Há muitos anos atrás foi falado no Centro de Ajuda sobre o Natal, que não devíamos usar em casa a árvore, pois representavam a imagem. Mas hoje em dia não vejo muitos falarem sobre isso. Gostaria de saber se isso ainda tem algum fundamento, Pois o meu esposo está frequentando o Centro de Ajuda há pouco tempo e nunca ouviu falar sobre isso. Então não acredita. E eu gostaria que o Senhor nos esclarecesse melhor tudo sobre o Natal, o que devemos ou não fazer. Caroline, eu quero que você saiba que o Natal é uma festa pagã, é antibíblica, anticristã e o Senhor Jesus não a praticou, nem ensinou os seus apóstolos, nem os primeiros cristãos praticaram o Natal. Quem criou o Natal foi Satanás e os seus demônios, que inspirou a Igreja Católica Apostólica Romana e também os jesuítas e aqueles que fazem parte da sua cúpula, de introduzir essa cultura, essa tradição diabólica, satânica, que na verdade é muito mais profunda e muito mais diabólica do que você possa imaginar. Na verdade, aquela árvore simboliza um poste ídolo, aquela criança simboliza também um Deus pagão, como também o símbolo da mulher que eles associam a Maria. Quer dizer, não tem nada bíblico, mesmo porque o Senhor Jesus não nasceu em dezembro, já começa por aí, e também os seus discípulos não praticaram, os apóstolos, os primeiros cristãos, e nem o próprio Senhor Jesus ensinou tal coisa, tal festa. Então, em detalhes, com bases bíblicas, com instruções, porque os evangelhos deixam bem claro quando o Senhor Jesus nasceu, quando foi feito o censo, quando os pastores tinham as suas ovelhas no campo, e há várias passagens bíblicas, há várias referências que podem nos guiar a uma suposta altura do ano, que seria entre abril, mais ou menos, março e abril, que o Senhor Jesus nasceu, isso no Oriente Médio. Então, já começa na data, já começa também que o Senhor Jesus não praticou, não ensinou os seus apóstolos, e o que realmente representa aquela árvore, aquelas bolas, aqueles globos, a estrela no alto da árvore, tudo tem um significado ideabólico, antibíblico, anticristão, ante uma fé inteligente, mas que foi criado pela religião, inspirado por Satanás, que é o pai de todas as religiões, e que tem se aproveitado da ignorância das pessoas, associando o Natal ao nascimento do Senhor Jesus, ao Pai Natal, que não existe tampouco, e que tem um outro significado também diabólico, e para quem estudou a história, não precisa nem conhecer a Bíblia, Quem estudou a história, sabe que o Pai Natal não tem nada a ver com o presente, não tem nada a ver com o que as pessoas costumam ensinar as suas crianças, aos seus filhos. Bem, espero que o seu esposo aceite o que está escrito na Bíblia, e nós vamos postar no nosso blog, como também na página oficial do CentroDeAjuda.pt, referências com detalhes e com imagens da história, do passado e do presente, e o que está por detrás de tudo isso. Espero que, de alguma forma, esta orientação tenha ajudado a si, e possa ajudar também ao seu esposo e a todos quantos tinham dúvidas em relação a essa festa pagã como o Natal. Se você tem alguma dúvida e gostava de enviar a sua pergunta para que pudéssemos esclarecer, você pode, então, enviar através do blog juliofreitas.com Até a próxima!